Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Estamos aqui na pousada da Lagoa. A sua casa é em Tapes. A pousada é ideal para todas as estações. Mas agora vem chegando o carnaval. E tem novidades, Eduardo? Sim, temos novidades. Nós temos... Estamos fazendo esse ano pacotes para pessoas escolherem ficar um dia, dois dias, três dias, quatro e até cinco dias. Com valores diferenciados para a quantidade de dias que ficam. Como todos sabem, o carnaval todo passa aqui na frente da pousada. Então, eu costumo dizer que o melhor camarote do carnaval é a pousada aí da Lagoa. Então, quem quer se divertir, ter tudo ao seu alcance. Farmácias, supermercado, restaurante. E todo o carnaval é aqui. É o melhor lugar, sem sombra de dúvida. Tem quartos maravilhosos para quem quer vir passar um tempo com a família, um casal que quer vir também. Mas quem quer vir com a galera, tem quarto para a galera também? Temos. Nós temos vários tipos de apartamento para todos os bolsos e todos os gostos. Todos os apartamentos são maravilhosos. É uma questão de um conforto a mais e um conforto a menos. Nós temos um apartamento standard, Egito, que comporta mais pessoas. Tem uma cama de casal e quatro de solteiros, hospedando aí confortavelmente até seis pessoas. Pode vir a galera que a gente está aqui para se divertir juntos. Pode falar um pouquinho dos quartos que tu tens aqui, um pouquinho de cada quarto que tu tem aqui na pousada? Nós temos dois apartamentos simples, né? Eles são apartamentos bons, mas eles são menores. E simples, uma questão de praticidade para baratear, né? Os valores de hospedagem. Eles têm uma cama de casal, um frigobar, TV e uma piazinha. E o banheiro divide com outro simples, é um banheiro semi-privativo. Divide apenas com dois apartamentos, embora sejam independentes. Depois a gente tem o apartamento standard, né? Que é uma categoria um pouco superior, que é um apartamento maior. Tem banheiro privativo, em vez de frigobar é geladeira, TV, micro-ondas, cama de casal e duas de solteiro. Então, um standard e o outro standard, uma cama de casal e quatro de solteiros. Com também pia, geladeira, banheiro privativo, TV e ventilador de teto. Ou seja, o standard é o quarto da galera, está completo para receber o pessoal. Perfeitamente, é o quarto da galera. Agora, para quem já quer um pouquinho mais de conforto, a gente tem os nossos apartamentos luxos e as suítes, né? Os apartamentos luxos, eles têm cama box de casal, um tem uma cama de solteiro, outro tem duas camas, até quatro camas de solteiros a mais também, além da de casal. Esses apartamentos têm micro-ondas, geladeira, TV, todas com conversor, pia, banheiro privativo e ar-condicionado split. É um apartamento mais estilizado e mais confortável, para quem valoriza mais o conforto. E as suítes, né? Tem uma suíte com hidromassagem linda, a suíte Itália. Cada apartamento nós temos um grafite das paredes que lembra um lugar do mundo, os lugares mais esquistos e que as pessoas têm vontade de ir visitar. Costumo brincar que quem quer dar a volta ao mundo gastando pouco é só vir para a pousada da lagoa. E o hóspede que quer se divertir e ao mesmo tempo não quer sair, né? Não quer ir para a praia, de repente quer ficar mais tranquilo, mais relaxado. Aqui na pousada também tem a área de lazer e se quiser se divertir também tem a área de jogos, né? Perfeitamente. A gente tem um cantinho muito especial, eu costumo dizer que é o melhor lugar aí da pousada, né? Que ele é uma área de lazer linda, planeja bem grande, planejada para as pessoas confraternizarem com amigos, com familiares e ficar um pouco mais assim a sós, né? Essa área ela compõe a cozinha comunitária que tem toda a cozinha equipada para quem quer fazer comida. Tem duas churrasqueiras, uma normal bem grande, outra gás. Tem dois fogões a gás, uma lenha para fazer uma comida campeira aí no inverno. Tem a sala de TV com 250 canais, né? Para as pessoas assistirem jogos, desenho para ir para as crianças, filmes, né? Então, aí tem toda essa área boa. E mais uma sala de jogos que é uma mesa aí de sinuca, que o pessoal pode vir e brincar enquanto faz um churrasquinho e toma uma cervejinha, vai jogando uma sinuquinha, né? Uma área bem bacana que vale a pena aí conhecer. Dá vontade de não sair mais de lá. E para o pessoal que está nos assistindo, ficou com vontade de vir aqui para a pousada da Lagoa, como que faz a reserva? Então, através do Facebook, e-mail, WhatsApp, nós temos toda a divulgação, os contatos que a pessoa pode reservar, escolher o apartamento que prefere, fazer a sua reserva. E a gente está sempre aberto a negociações, né? Somos bem flexíveis. E a pousada também tem a opção de lavanderia, né? Perfeito. Nós, junto com a pousada, nós temos uma lavanderia, porque entendemos que a cidade carece de lavanderia, porque não tem para ir o nosso forte na lavanderia. E além de roupas normais, nós temos lavagens aquilo, que barateia o valor da lavagem, mas o nosso forte é em lavagem de cobertores, endredons, tapetes. Tudo aquilo que não consegue se lavar em casa, a gente lava aqui. A chamada lavagem pesada, né? Nós temos aqui, para proporcionar à cidade, essa opção. Para não precisar ir a Camacô ou Porto Alegre, nós temos aqui em Tápis a lavanderia, com muito capricho. Então, já sabe, para o turista que está chegando na cidade para o carnaval, para o verão ou qualquer época do ano, é só chegar aqui na pousada da Lagoa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto